Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui chegando em Maristela, Maristela que é um distrito de Laranjal Paulista. Vamos virar aqui já nessa primeira rua direita? Bora lá. Bom, em Maristela eu não fiz um roteiro assim exato de onde passar pela cidade, porque é bem pequeno, né? Então eu vou tentar explorar aí as principais ruas. Apesar de ser pequeno, parece ser descentralizado assim, no sentido de estar um pouco espalhado, né? As ruas não são concentradas. Essa aqui é uma avenida, depois eu vou, vamos um pouco mais adiante, eu volto pelo quarteirão da frente e a gente vai para o outro lado do distrito. Bem tranquilo, né? Tá aqui perto da rodovia, fica entre conchas, vamos virar à esquerda aqui já. Fica entre conchas e Laranjal, né? Que é a sede aqui. Vamos virar à esquerda aqui. E essa rua ela não tem saída, a gente vai até ali e volta pela mesma avenida para conhecer depois o outro lado da cidade. Ali tem algumas casas. É, o Maristela está parecendo ser um pouco menor do que eu imaginava. Mas é bem tranquilo, né? Mas é bem tranquilo, né? Um lugar assim. Acredito que seja bem tranquilo para viver aqui. Agora nós vamos voltar à direita. Opa! Quase que atropela o cachorro. Geralmente a gente está acostumado a correr de cachorro quanto a de moto, né? De carro, novidade agora. Mas tá beleza. Nós vamos seguir reto, vamos atravessar a rodovia de novo. Bom, o Maristela, gente, como eu falei, é um distrito de Laranjal paulista. Ele foi criado em 1948, portanto tem 73 anos e tem aproximadamente 2.270 habitantes. No entanto, desses 2.200, boa parte da população ela vive no campo. Então nem todos, né? Estão aqui na cidade. Vamos direto aqui para ver se a rodovia vai reto. Essa população de 2.200, então, muitos vivem no campo. Tem que ter uma pracinha aqui, as pessoas na rua, um lugar agradável também. Essa aqui é do outro lado da rodovia. Aqui nós vamos virar à direita. Vamos ver o que tem aqui. Tem um barzinho aqui. Aqui. Bom, em relação à economia aqui em Maristela, mais recentemente ocorreu um grande desenvolvimento na área de avicultura. E o distrito tornou-se um dos grandes polos grangeiros do estado de São Paulo. Atualmente, Maristela abriga grande parte das indústrias de brinquedo do município. Tem bastante brinquedo. Em 2021 também foi inaugurado aqui, na Marechal Rondon, que é a rodovia que passa, um contorno chamado Contorno de Maristela, que desvia o tráfego para que a Rondon não passe mais pelo meio da cidade. Que aí atrapalhava um pouco, né? Vamos virar à direita aqui, ó. E criaram esse contorno para não atrapalhar o fluxo aqui, né? Para tornar mais seguro também as pessoas passarem por aqui. Virar à esquerda aqui. Vamos ver se dá para virar direto. Aqui tem um posto de gasolina. Porque tem a rodovia. É legal, eu estava pensando em conhecer Pereiras também. Não vai dar para ser dessa vez, né? Porque Pereiras, para você ir até lá, você tem que sair da rota da Marechal Rondon, né? E aqui Maristela está no fluxo mesmo, entre Conchas e Laranjal. Uma localização bem tranquila para você passar. Tem lugar que você só vai se você tiver a intenção, né? Aqui que está fora de rota. Aqui não. Aqui você passa por aqui e consegue conhecer um pouquinho do distrito. Essa parece ser a área central. A gente foi ali, eu acredito que seja uma área mais residencial mesmo. Central, na verdade, comercial, né? Essa aqui é a rodovia mesmo. A gente está passando direto por ela. Aqui. 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 Aqui tem um supermercado. Vamos reto. Vamos reto aqui. Aqui é a igreja. Igreja Santo Antônio. Igreja Santo Antônio de Maristela. Bem bonita. Uma pracinha. A cidade, na verdade, acabou se desenvolvendo em torno da rodovia aqui, né? Aqui está a farmácia. Um antigo polo da Telesp. Tem um símbolo da Telesp ali. Enfim, pessoal. É um distrito. É bem legal. Algumas casinhas aqui. Não cheguei a conferir. Ah, tem a ferrovia também que passa por aqui. Além da rodovia Marechal Rondon. Tem uma ferrovia. Agora nós estamos saindo da cidade. E se seguir reto aqui, a gente acaba saindo em direção a Sede. Aqui tem mais algumas casas à esquerda. Então, na verdade, o distrito é o porte que eu imaginava. Eu não estava conseguindo me encontrar. Pela questão de ser descentralizado mesmo, né? Tem do início. Chega aqui algum período onde não tem casa. Depois volta a ter. Mas é isso aí mesmo. Aqui tem mais um letreiro de Maristela. Tem dois letreiros. Pelo menos o que eu encontrei, né? Tem um na entrada e um na saída. Agora, virando aqui. A gente vai em direção a Laranjal Paulista. E se for à direita, como vocês estão vendo ali, a gente volta para Conchas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para matar um pouco a saudade de quem já conheceu. Ou se alguém tem curiosidade de como que era aí o distrito de Maristela. Passamos por ele, então. Mais um, galera. Beijão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.